A gente vai agora conversar ao vivo com a minha querida Daya Oliveira, que ela está em frente a uma escola municipal justamente para falar sobre esse retorno das escolas aqui de Três Lagoas. Daya, minha querida, bom dia para você. Quais as informações que você tem para a gente? Olá, Rudi. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Olha, eu estou em frente à escola Eufrosina Pinto, aqui no bairro Vila Zucão. Por aqui os pais de alunos já buscando, tá? Os alunos que já voltaram às aulas hoje no período matutino. Nós chegamos aqui, tinha um movimento maior, agora muitos já foram embora. Bom, essa escola aqui funciona somente no período da manhã. Então, por aqui os alunos que retornaram às aulas presenciais nesta semana já estudaram o seu primeiro dia. Bom, Rudi, lembrando que na rede municipal de ensino nós temos mais de 16 mil alunos. Não são todos esses alunos que retornaram para a sala de aula. 50% dos alunos estão retornando às aulas presenciais nesta semana e os outros 50% continuam estudando, mas das suas casas. E a partir da outra semana, essa turma que veio agora não vem na semana que vem. Essa turma que vem de segunda a sexta-feira aqui na escola para estudar em todas as unidades e creches também, na CIS, eles vão assistir às aulas das suas casas a partir da semana que vem. E aqueles alunos que estão em casa assistindo nesta semana, vêm para a escola na outra semana. Bom, eu conversei na sexta-feira com a secretária do município, a Angela Brito, e ela falou, Rudi, que inclusive, infelizmente, na rede municipal de ensino tem alguns profissionais que não querem tomar a vacina contra a Covid-19. Constitucionalmente falando, isso é um direito que deve ser respeitado, porém, ela disse que esses profissionais têm o dever de trabalhar. A gente já falou há algumas semanas que isso acontece também na rede estadual de ensino. Bom, vamos então, vou chamar a entrevista da secretária, que vai falar um pouco a respeito disso, e também do período pré-acolhimento dos alunos na semana passada, falando como foi o retorno para eles se ambientalizarem nas unidades escolares, ver como está sendo esse preparativo também para cuidar, principalmente, da segurança para a não disseminação do vírus. Vamos acompanhar então. Infelizmente, nós temos, nós temos cerca de 400 e poucos funcionários que não tomaram a vacina. É um quantitativo, assim, bastante alto, mas nós não podemos obrigar. A pessoa tem suas razões, alguns não tomaram até por conta de gravidez e tal, mas muitos deles nem justificaram. Então, a única coisa que a gente solicita, e que esses profissionais, assim como eles têm o direito de não tomar, eles terão o direito, também o dever de ir trabalhar normalmente. Se eles não têm nenhum problema de risco, risco de saúde, então eles estarão trabalhando também. Inclusive, esse período que nós fizemos de acolhimento, foi para que os pais adentrassem as escolas e percebessem que as escolas estão preparadas, que os professores estão parametrados, tudo certinho para não ter nenhum problema. Inclusive, a gente está orientando também os profissionais para colocarem aqueles que não tiverem com a máscara de acrílico, que coloquem duas máscaras. Nós também distribuímos aquele avental que antes era só para a educação infantil, para aqueles que se sentirem mais preocupados com a doença, que podem também colocar, então tem para todos hoje na escola. Nós tínhamos esse objetivo de fazer o acolhimento das crianças e também, quando ensino educação infantil, de avaliar o desenvolvimento e também as crianças reverem ou conhecerem a escola. Nós tivemos uma participação de 80% dos estudantes, então nós atingimos o nosso objetivo, sim.